Por que Guts não utiliza o seu berrelite para invocar a mão divina e assim completar a sua vingança? Se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, voltando aí com os vídeos de Berserk. Demora pra sair capítulo, Miura vai pra praia, vai viajar, não solta a história nova. Então vamos voltar às teorias. Hoje trazendo por que o Guts não utiliza aquele berrelite que ele carrega desde o começo da série para invocar a mão divina e assim quem sabe completar a sua vingança, sua jornada de vingança contra a Fenton. Só avisando que vai ter spoilers dos capítulos mais novos, ok? Esteja aí por sua conta e risco. Nos últimos capítulos fomos apresentados a Gadfring, o mais poderoso feiticeiro da série até este momento. Ele demonstrou, por exemplo, a sua capacidade de convocar chuva sem usar os rituais ou a ajuda dos quatro reis do mundo. Então Gadfring é o supremo feiticeiro de Skellig, que é uma colônia de bruxas que faz fronteira com o reino de Elfhelm. Até não sei se foi uma homenagem, se foi proposital ou não, mas o Gadfring é igualzinho. O mestre dos magos dando a cara que falta a Unia aparecer e o Bob também querendo salvar geral. E esse feiticeiro Gadfring está familiarizado tanto com Puck quanto com a Skirk, pois antes da chegada de Guts e companhia em Elfhelm, Flora apareceu para Gadfring em um sonho e pediu-lhe para cuidar de sua aprendiz. E assim que eles se encontram, Guts e o resto do grupo aproveitam a oportunidade para conseguir um descanso na mansão de Gadfring. Guts, claro, implora para que o mago leve eles logo ao encontro dos reis dos elfos para tentar salvar a casca o mais rápido possível. Mas Gadfring garante que seus amigos realmente precisam descansar o corpo e a mente e correr de encontro ao rei dos elfos pode ofendê-lo. Enquanto eles jantam, esse é um dos diálogos mais importantes da série até esse momento, galera. É sério, esse diálogo que aconteceu nessa parte do mangá é de deveras importância. Muitas entrelinhas, muitas interpretações. Eu tenho certeza que a gente vai voltar muito nessas falas ainda para futuras teorias que vão vir aí com a série. Então eles estão jantando, Gadfring e outros feiticeiros, alguns magos mais velhos. E nesse momento eles contam sobre a fusão dos diferentes planos de existência. Eles explicam que aquela árvore gigante que apareceu, que se eleva sobre Falcônia, é conhecida como a grande árvore do mundo ou árvore espiral. Ele explica que essa árvore do mundo em seu estado natural está infestada de árvores parasitas que sugam sua energia e impedem que suas raízes penetrem no mundo físico. E que o envolvimento de Grift em queimar as árvores espirituais faz com que a grande árvore do mundo ou árvore espiral aparecesse aqui na Terra. Fundindo assim o mundo físico com o plano astral. Por isso atacaram a casa da Flora, a floresta dela era uma dessas árvores parasitas que impediam a fusão dos planos. E Grift destruiu todos esses lugares para acelerar esse processo. Gadfring então pergunta a Guts que tipo de pessoa Grift é. O que levou ele a se tornar o anjo da guarda do desejo. E o que ele espera alcançar ao fundir os dois mundos astral e físico. Em resposta, Guts explica que sempre foi o objetivo de Grift alcançar novas alturas e que obter o reino de Falcônia é certamente apenas um trampolim a partir do qual se pode alcançar seu objetivo. Bom, todos sabemos que Grift queria ser rei, queria um reino para si próprio e ele conseguiu. Ele levantou Falcônia, uma cidade a muito esquecida e ele conseguiu alcançar o seu objetivo. Porém, e agora? O que ele planeja? Tem coisas maiores vindo aí. Então já sabemos que tem coisas maiores talvez que envolvam o mundo inteiro. Quem sabe até mesmo o plano astral não dá para saber, não dá para teorizar por enquanto. Mas podemos voltar e revisitar. Por isso que eu disse que esses diálogos são de extrema importância. O que o Guts disse, o Gadfring disse, abre portas para diversas teorias e diversos pensamentos. Voltando à árvore do mundo, ela abre uma fissura nas camadas do mundo que permite viajar entre elas. Isso ocorre através de rotas como por exemplo a estrada dos elfos, dimensões de bolso ou conhecido como buraco de coelhos, que permitem contato raro entre humanos e elfos ou outros seres pequenos do plano astral, por exemplo. E agora meus amigos, eis a questão e o que é citado aqui, abre diversas linhas de pensamento. Gadfring fala também da Road of Dragons ou Estrada dos Dragões, um profundo portal que leva ao abismo. Exatamente meus amigos. E Gadfring lembra que Guts, que seu berrelite é um artefato que pode abrir a Estrada dos Dragões. Nessa parte do mangá, a Estrada dos Dragões é mostrada como um enorme portal e uma estrada gigantesca que pode cruzar os planos até os confins, até a profundeza do abismo. Quem sabe aonde resida a ideia do mal. Talvez seja esse lugar e essa rota que nossos protagonistas tenham que tomar para acabar com tudo e assim quem sabe confrontar o deus do mundo de Berserk. Estrada dos Dragões pode não necessariamente ser uma alusão a dragões, aos seres gigantescos com asas e escamas que apareceram na série de forma bem rara. Inclusive a Dragon Sleer que já tem 30 anos nunca matou um dragão. Então Estrada dos Dragões não quer dizer que é um lugar que leve aos dragões. Eu acredito que sim, pelo seu tamanho e pelo que pode passar ali. Porque a diferença dessa estrada para a Estrada dos Elfos é enorme. Enquanto um só passa fadas, elfos, seres pequenos, a Estrada do Dragão pode abrir para passar coisas muito grandes. Agora a pergunta que você está se fazendo é, bom, se Guts tem o berrelite que é a chave para abrir a Estrada dos Dragões, a possível rota para dar um fim a tudo, por que ele não utiliza? É uma resposta bem simples de se dar, porque o berrelite não pode ser usado simplesmente por querer. Nas rotas do destino o berrelite escolhe o seu portador. Inclusive Gadfring afirma isso, que Guts talvez esteja carregando aquele berrelite para ele voltar para a mão do seu dono na hora certa. Agora fica a pergunta, quem será o dono desse berrelite? Posso dar um chute para vocês? Eu acho que Casca deve ser a herdeira desse berrelite que vai possivelmente utilizar para abrir. Como? Não sei se ela fará um sacrifício, não consigo nem pensar, galera, o que vai ser possível fazer. Mas eu acho que Casca deve ser a herdeira, porque tem tudo isso, né? Que o destino está interligado, foi traçado, vai acontecer aquilo. E aquele berrelite que Guts carrega não pode ser utilizado simplesmente. Ah, funciona aí o ovinho feio. Ele possivelmente está usando o Guts para chegar às mãos do seu verdadeiro portador. E aí que o bicho o pega. Quem será o dono de direito desse berrelite que Guts carrega? Pergunto para vocês, aproveita e deixa nos comentários aí. O que você acha que é a estrada dos dragões? Onde ela leva? O que vai ter no fim? O que vai ter lá no abismo? Ideia do mal ainda vai ser cânone. Quem é o dono desse berrelite? Quem vai utilizá-lo? E como? Será que vai ser algum dos companheiros de Guts? Deixem aí meus amigos, vamos montar teorias sobre o mundo de Berserk. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo bem legal. Vou trazer mais, já tem um monte pronto aí, só estou precisando de tempo para gravar. Mas por enquanto é isso, se curtiu, manda aquele like, compartilha com os amigos. Chama a galera que gosta de Berserk para cá, vamos discutir um pouquinho sobre essa história maravilhosa. Por enquanto é isso aí, obrigado por assistirem, fiquem ligados. Até mais, fui.